Tá procurando um ix35, 2.0, automático, SUV, grande, não é? É, tá com um monte de dúvidas, e entre elas é se a manutenção desse carro cabe no seu bolso ou não? Ou você não se fez essa pergunta? Bom, se você não se fez essa pergunta, é um item básico, é item de razão, de inteligência e não de emoção. Carro se compra com razão. Presta bem atenção nessa lição. Então, se você tá com essas dúvidas, ou se você acabou de ter essas dúvidas, fica comigo até o final desse vídeo. Vou falar pra vocês de dados técnicos, vou falar de valor de manutenção, preço de peças, preço de mão de obra. Você vai sair daqui com uma direção, com uma certeza, compro ou não compro esse carro. Meu nome é Alex Moreno, e você está em mais um Qual é o Custo? Vamos começar mandando um abraço a quase todas as pessoas, porque foram muitas que pediram o vídeo. Então, eu separei algumas aqui. Entre elas, o Júnior Pereira, que foi o primeiro que pediu esse carro. O Cauê Cavalherique. Egberto de Almeida Andrade. O Diego Silva Neto. E tantos e tantos, e tantos, tô lendo aqui os nomes, tem uns nomes que me deixam aí igual a esse Cavalherique. Diferente nome, hein? Luizão, um grande abraço. E a todos vocês que pediram esse vídeo. E estão aí procurando, então, uma SUV. Flex 2.0, ano 2015. Ix35. Vamos começar com imagem? Eu acho que vamos começar com o pé direito, olhando para o carro. Primeira imagem aí, externa. O design do carro é bonito. Não tenha a menor dúvida. Estilão de SUV. A traseira bacana. Essa lanterna gigantesca. Olha o tamanho dessa lanterna. Linda demais. Porta-malas. Já, já vou falar para vocês o tamanho do porta-malas. Mas, a maioria das SUVs tem um porta-malas generoso. São poucas aí que não tem. Interno. Multimídia, sensores, câmara de ré. Tudo. A diferença da 2012, das primeiras versões para essas, assim, mudou em acessórios demais, demais, demais. O interior é bonito para caramba. Painel. Simples de objetivo. O painel marca lá 220 km por hora. Bancão de couro, que é essa versão. O carro é lindo. Traseiro. Banco. Eu sou aficionado por bancos traseiros, né? Você vai ver que tem três lugares. Certo, certo. Um dos lugares não é confortável, que é o meio. O meio, na verdade, ele tem aquela parte retangular ali que se abaixa, é um porta-copos. Então, deixa muito desejar os bancos traseiros dos carros em geral. Não é só SUV, não. Todos os carros hoje estão com esse conceito de carros grandes para poucas pessoas. Eu não sei porque não colocam aí três pessoas atrás com três bons bancos e confortáveis. Então, o banco do meio ali é bom para uma... Sempre falo isso. Para uma cadeirinha de bebê ou algo no gênero, vai bem. Agora, para um adulto mesmo ou um adolescente fazer uma viagem maior, deixa muito a desejar. Tabela FIP aí fala em 73, mas a variação de preço está sempre acima. Ultimamente tem estado assim. Talvez o ano que vem isso aí normalize. Esse ágil que está... Os passarinhos estão animados agora nesta tarde. Estão todos aí cantando felizes e contentes. Acho que é porque eu estou fazendo vídeo. Eu vou falar tchau, bom passarinho. Tchau, passarinho. Aqui é tudo de vidro, então dá para ver lá fora a passarinhada. Vem aplaudir aqui. Alguém tem que aplaudir o cara para fazer vídeo, né? Então, fica os passarinhos. As pombas, os papagaio. Está tudo aqui esperando aí. É, o vídeo, o vídeo. Seguro. Valor. Cinco paus. Eu achei caro o seguro desse carro. Um carro de 73, tem um seguro de 5. Você tem um? Deixa nos comentários aí qual que é o valor de seguro. Coloca aí a cidade que você está e o seguro, qual que é o valor que você tem. Esse carro é a fabricação nacional. Essa é a procedência do carro. Quando sai o zero, a marca realmente queria se firmar. Então, ela colocou 5 anos de garantia. É, meu, garantia para caramba. Os caras queriam, assim, mostrar para todo mundo que, ó, nossos carros são bons e confiáveis. Na época, administrada pelo Grupo Caoa. Tração dianteira. É uma SUV que não é 4x4. Nem todas as SUVs, inclusive, são 4x4. Boa parte delas são tração dianteira. Motor de 4 cilindros, 2.0. Entrega potência máxima de 78 cavalos de força no álcool. E na gasolina? 169. Bem menos na gasolina, hein? A cavalaria que entrega. Mas tá bom. Para o carro que é, eu acho que está mais do que bom. 178 cavalos. É cavalo pra caramba. Câmbio automático de 6 marchas. Sai com freios a discos na dianteira e na traseira. Direção elétrica. Meu, é muito macia. Muito gostosa a direção. Pneu. Ó. 225, 55, roda de aro 18. A roda é gigante. Duvido. Essa é uma pergunta que eu vou fazer pra vocês. Então, logo de cara. Você que tem uma que é a nossa estrela principal deste programa. Como que é? Lama, chuva, ladeira de barro, terra, estrada de terra. Dá conta, não dá conta? É mais uma SUV pra cidade, pra inglês ver? Ou realmente é um carro que você fala assim. Meu, o carro é bom. Deixa aí nos comentários que quando fala em SUV, você pensa de... Não é automático em carro pra todos os territórios. Apesar dela ter uma altura boa de 17 centímetros do chão até o assoalho. A tração é dianteira. Então, talvez isso tenha uma perda grande. Tem muito 4x4 aí que, meu, não vale nada. Entendeu? Mas tem os carros com tração dianteira que fazem sucesso. Então, conta pra mim aí. Se dá conta do recado ou não dá conta do recado. Peso desta SUV, 1.500 quilos. Não é muito pesada. O porta-malas, razoável. Pelo tamanho do carro, a gente às vezes espera um pouco mais. Eu falei do Passat Sedan semana passada. E então, é com porta-malas um gigante. Esse daqui, porta-malas, 465 litros. É bom, mas não é gigantesco. É bom. Dá pras quatro pessoas viajarem de boa na lagoa. Tanque de combustível, 58 litros. É o tanque. Não é muito grande. E o consumo, será que é? O painel marcava quanto lá? 220, não era? É. Mas, segundo o livro, dá 180. Eles colocam mais aí, pode te deixar animadinho. Consumo. Carro flex. Usa gasolina, usa álcool. Se você estiver andando com o tancão cheio, abarrotado de álcool, quanto que vai fazer? Na cidade, na cidade. 6,1 quilômetros com litro de álcool. Tá bom, não tá ruim, não. E na estrada, não melhora muito. 7,3. Deixou a desejar. Já na gasolina, na cidade. Muito bom. 8,8. E na estrada, 10,5. Então, pergunta pra você que tem uma. O consumo é esse mesmo? Perrelado, motorista tranquilo, mais velho experiente. Não vou falar velho. Mais maduro como eu? Aí, consegue fazer uma quilômetros melhor ou não? Autonomia. Ou seja, você encheu o tancão da barca. Colocou lá os 58 litros? É isso que eu falei? Até me perdi já. 58 litros. Olha, tá vendo? A memória do verbo tá ruim assim. 58 litros. Colocou. Quanto que você vai rodar? Se você estiver enchido de álcool e for rodar só na cidade, 354 quilômetros. Na estrada, 423. Álcool. Um razoável. Não é muito, não. Gasolina. Aí já dá uma melhora boa. 510 quilômetros na cidade e na estrada. Já dá pra fazer uma viagem sem se preocupar. 610 quilômetros na estrada. Aí já dá uma animada, não dá? Bora falar de peças? Pastilha de freio dianteira. Pastilha de freio dianteira. 340 reais. Isso é pastilha boa. Eu sempre coloco pastilha boa aqui no site. Quando eu coloco, valor não é das pastilhas mais baratas. Tem mais barata? Tem. Vale a pena? Eu não aconselho. É item de segurança. É freio. Então, coloca aí pastilha boa no seu carro que você não vai se aborrecer. Pastilha de freio traseira. 1,64. Valor tá bom da traseira. Dianteira não é das mais baratinhas, não. Discos de freio dianteiro. Esse eu achei bom. O par de discos. 440 reais. Valor muito, muito bom. Discos de freio traseiros. Também achei o valor ótimo. 290 reais. O par, cara, valor muito bom. Filtro de ar. 49 reais. Preço bom. Combustível de graça. Não, quase de graça. De graça se não custasse nada. Mas muito baratinho. 25 pau. Filtro de cabine. Também barato. É o filtro do ar-condicionado. 29. Troque barato. Filtro de óleo. Toda troca de óleo. Troca o filtro de óleo. Não faça economia com óleo. Óleo é marca boa. Leva lá no mecânico. O mecânico demora mais e cobra um pouquinho mais. Mas ele vai levantar o carro e ele vai te dar uma geral. Ele vai olhar todos os problemas que tem no seu carro. Então vale a pena fazer a troca de óleo no mecânico por esse motivo. É mais caro. Demora mais. Mas ele checa tudo. Tá bom? Essa é a minha razão. Por que você vai pagar um pouquinho mais. Filtro de óleo. 32 reais. Você tá com muita pressa. Você vai lá no cara que troca óleo. No rei do óleo. Tia do óleo. Vô do óleo. Pesão do óleo. Você vai lá nesse cara. Ele é especializado em óleo. Ele vai trocar o óleo do seu carro. Assim ó. Se você tá com pressa. Se você tem um pouquinho mais de tempo. Aproveita pra fazer essa checagem no mecânico. Tá bom? Rolamento de rodas. 240 pau. Cada rolamento. Tá bom? O preço. O traseiro é cubo. Completo. Daí o valor encarece bem. 522 reais. Jogo de velas. Achei o preço mega bom. As quatro velas por 155 reais. Muito, muito bom. Outro item que eu achei muito bom o preço. Amortecedores. 1.299 reais. Cara, o valor. Os quatro amortecedores novos. Zero. Na caixa. Por um pau e 300 reais. É preço de carro popular. Muito bom o preço. Bico injetor. 140 pau. Cada bico. Tá bom? Preço bom também. Pro porte do carro que é. Corrêa de acessórios. 64 é a correia do alternador. Também baratinho. Bomba d'água. 270. Me impressionou, hein? Tá indo bem, hein? 270 pau. Uma bomba d'água. Bobina. 176. Também. Precinho chique. Kit corrente de comando. Não usa correia dentada esse carro. É corrente de comando. Valor. 1.299 o jogo. Ó. Preço bom. Apesar de ser um pau e 300. Ela dura muito. E quando chegar o momento de trocar esse valor. Cara, muito, muito bom. Separei algumas peças aqui. Rápido. Ligeiro. Bomba de combustível. 400 pau. Bieleta. O par de bieleta dianteiro. Baratinho. 130 reais. O pivôzinho dianteiro. 130 pau. Amortecedor da tampa do porta-malas. É muito comum ficar cansado. Ele fica ali caindo. Valor do par. 130 pau. Você fica se aborrecendo à toa. Aquele negócio caindo na sua cabeça com cabo de vassoura ali pra ficar segurando no lugar. 130 pau. Põe novo. Não se aborrece. Válvula termostática. Aí tem do preventivo. Você não quer aquela tranca. Se essa válvula termostática quebrar, vai te custar um cabeçote no mínimo. Então você não quer. É manutenção preventiva. Manutenção é feita com razão e não com emoção. Valor. 115 reais. Não vale a economia. Um radiador. Caso você não tenha seguro e perdeu o radiador numa pedra que bateu ali num acidente. Alguma coisa assim. 750 pau. Um radiador. Retrovisor. Pra último item da nossa lista. Você parou na rua. Você não tem seguro. E aí o carro veio e bateu. Motoqueiro. Motoboy. São Paulo. Capital grande. Ele motoboy. Os caras quebraram o seu retrovisor. E aí quanto custa? 500 pau. Um retrovisor. O valor notado de manutenção desse carro ficou 4.235 reais. O nosso ranking hoje está com 42 SUVs. 42 tem SUV pra todo gosto que você imaginar. Todo bolso que você imaginar tem lá no nosso website. O valor de 4.235 reais deixou esse carro na classificação. Antes da classificação. Mão de obra. Ó. Não é uma mão de obra cara. Espaço bom de trabalhar. Tranquilo. O mecânico não vai cobrar muito de você. Não é a manutenção de um Corsa. Ele é um pouquinho mais complexo. Tá bom? Porque tem mais tecnologia. ABS e tudo mais no carro. Então precisa de um mecânico que tenha um equipamento melhor. Mas não é nenhuma fortuna, viu? Você não vai gastar muito de mão de obra. O valor deixou esse carro na classificação de sexto lugar no nosso ranking. Cara. É uma mega, boa, ótima, super classificação. Verifica lá o nosso ranking completo. Portimus.com.br Vai em ranking de SUV. Lá tem sedã. Lá tem hatch. Lá tem olha o que você imaginar de carro hoje. Nós temos lá pra você procurar e fazer comparações se as manutenções dos carros que você tem na sua lista de procura cabem no seu bolso. Se você tá cheio de razão, razão pra comprar o seu carro. Isso é muito importante pra você não meter aí os pés pelas mãos. Se assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no nosso canal. Toda semana, dois vídeos auxiliando você na compra de um carro. Toda semana, o ranking sendo atualizado. O ranking é uma baita ferramenta pra você comprar o carro. Pra saber se realmente a manutenção é aquela que você esperava ou não. Espero ter auxiliado você nesse vídeo. Espero que as informações que eu te passei possam ter ajudado você a tomar uma decisão de compro ou não compro. Se esse realmente era o carro que eu procurava. Os detalhes que às vezes, como banco traseiro, você poderia ter passado desapercebido. Espero ter te ajudado a enxergar, a mostrar uma outra visão da compra com razão. Da compra sem nenhuma emoção. Portimos Mecânica Automotiva. Qual é o custo? Pra você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL